Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera aqui em Alphraim, eu acho que é assim que se diz. Vou mostrar a vocês como abrir aquela porta azul ali, que não é porta, foi o que ele falou né. Então vocês precisam que o garoto vá lá pra cima pra poder abrir essa porta. E vocês tem aqui esses cipós que vocês tem que destruir, essas plantas. Então galera, essa é a minha localização atual. Então basicamente a gente vai descer, a gente vai vir aqui embaixo. E vocês vão ter um cristal de luz aqui pra vocês apanhar, que é aquele ali. O legal desse cristal de luz galera, é que se vocês puser aqui, ele vai conseguir ler o que tá ali. Agora ele já consegue ler o que tá lá do outro lado, o garoto. Agora ele só tem que chamar, garoto. E chamou o garoto. Ele vai descer pra poder ler o que tá ali. De buenas. Então a partir daqui galera, a gente vai subir. Você vai levar isso pra todo lugar? Pode ser. Pode ser. Esse garoto é chato pra caramba. É, agora a gente vai pôr aqui. Ok. O garoto dá-lhe um tiro, a gente tem aquela plataforma ali de luz. É só continuar subindo. Continua subindo, soblando. E agora é só dar um tiro, uma machadada melhor ali naquelas plantas. Assim vocês já abrem o caminho. A partir daqui é só tirar essa pedra de luz. A gente vai pôr lá do outro lado. Vamos dar um tiro na pedra. Isso. Como é que é o tiro? Eu aperto o X galera. Não sei vocês desse lado aí que vocês estão jogando. Mas eu aperto o X. Miro e aperto o X. A gente vem aqui e chama o garoto. E ele vai lá abrir a porta pra gente. Agora ele vai lá direto e vai abrir a porta e tá de boa. Beleza? Então é isso aí galera. Eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por terem assistido. Quero pedir os likes e comentários de vocês. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Valeu. Eu vou nessa. Fui. Fui. Fui.